Gente, neste período de volta às aulas, pais e responsáveis e as empresas que oferecem o serviço do transporte escolar devem ficar atentos à questão da segurança das crianças. No ano passado, o Departamento de Trânsito apresentou um alto número de recolhimento e notificação de veículos irregulares. A reportagem é do Emerson William. Dalva é avó de Rafaela, de 5 anos, que estuda em um colégio privado de Três Lagoas. Há dois anos, a família optou pelo serviço de transporte escolar para levar a criança para a escola. Segundo Dalva, a decisão se deu por uma melhor comodidade. Enquanto ela vai para a escola, se tem alguém responsável para levar, no caso para nós aqui, e leva e busca, a gente tem outras coisas para ser feita em casa, certo? Não tem essa preocupação de trânsito, de nada. Então ele já sabe que é o ideal, pelo menos para nós é o ideal, sabe? Não tem essa preocupação de... A preocupação é dela estar pronta na hora que a van passa. A família de Dalva hoje mantém uma relação de amizade com o motorista escolhido pela família para fazer o transporte da neta. Antes mesmo de Rafaela ir para a escola com a van, ela conta que utilizou o mesmo serviço por seis anos para ir ao trabalho. E isso criou um laço de confiança entre passageira e motorista. Dalva conta que antes de confiar a vida dela e de sua família nas mãos do condutor, alguns requisitos precisam ser atendidos. A responsabilidade de quem vai transportar, se a van, no caso, não seja, vamos dizer assim, não tem nada que vai trazer perigo, tipo coisa velha, cair nos pedaços, primeiro que é a lei também que não pode mais ter, tem data, né? O transporte escolar particular é um dos meios encontrados por pais e responsáveis de levarem e buscarem as crianças nas escolas de forma adequada e segura, devido à falta de tempo no dia a dia. Essa é uma das razões pela alta demanda do serviço. De acordo com o Departamento Municipal de Trânsito, cerca de 55 veículos estão aptos para fazer o transporte escolar em Três Lagoas. A empresa responsável pelo transporte deve se adequar às normas do município, sendo fiscalizada semestralmente por órgãos municipais e estaduais. A vistoria faz a averiguação detalhada da parte externa, como lataria, luzes frontais e traseiras, além dos itens internos, como detalha a agente de trânsito Jocelene Borges. Nós olhamos ali meia luz, farol, farol alto, alertas, setas, luz de freio, luz de ré, sinal sonoro de ré, luz de posição. O limpador de para-brisas tem que ter o jato d'água. Nós olhamos, agora entrou, essa é nova, o desaceio, se o veículo está limpo. Nós vamos passar a autuar também a questão da limpeza dos veículos. Os veículos têm que estar limpos. Nós olhamos extintor, os itens obrigatórios, extintor, chave de roda, macaco, estepe, o tacógrafo, a autorização, tem que estar em dia do tacógrafo. Os bancos, os estofados, não podem estar rasgados. Se todos têm cinto. Nós olhamos também a janela, ela não pode abrir mais de 15 centímetros, seja dos lados ou em cima. As vans também precisam ter câmera interna de monitoramento para oferecer uma maior segurança às crianças. As empresas que não cumprirem os requisitos, quando fiscalizadas, podem ter o veículo recolhido pelo departamento e o documento bloqueado, sendo impedido de circular enquanto não forem resolvidas as pendências junto ao órgão. Os motoristas também precisam cumprir alguns requisitos de acordo com a agente. O condutor, ele precisa ter a CNH categoria D e ele precisa ter um curso específico de transporte escolar. Então, isso é exigido do condutor. Se ele não possuir este curso ou a categoria não for condizente, só nesses casos ele é penalizado. Então, todas as vezes que nós fazemos a fiscalização, nós fazemos juntamente com o apoio da Polícia Militar e eles fazem o etilômetro. Então, existe ali a aferição de alcoolomia, mas que 0,34 ou mais é crime de trânsito. No ano de 2023, cinco veículos foram recolhidos pelo departamento, identificados em casos considerados como risco à vida dos passageiros. Foram emitidas 80 notificações aos veículos irregulares, de acordo com a fiscalização. Foram emitidas 80 notificações aos veículos irregulares, de acordo com a fiscalização.